Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bec Moraes e no vídeo de hoje vamos falar sobre otite, sim, que é um problema muito comum que acomete as orelhinhas dos nossos cachorros. É muito comum mesmo, pessoal, pode ser por umidade, a gente vai descobrir o que pode estar causando otite aí no seu cachorro, até uma ração de má qualidade pode estar ocasionando aquela otite recorrente, que você trata, ela volta, você trata, ela volta. Além disso, eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso pra cuidar das orelhinhas aqui dos meus cachorros em casa, tá? Então se você tá curioso, continua... Vamos lá, pessoal, otite. Otite nada mais é, pessoal, do que uma infecção que acontece ali na orelhinha dos nossos cachorros por algum agente externo, tá, que começou ali a viver na orelha dos nossos cachorros. Pode ser uma bactéria, fungo, ácaro, esses são os mais comuns, mas também pode ser por alguma determinada alergia, tá, que o seu cachorro tenha algum medicamento novo que você tá utilizando, excesso de limpeza também pode fazer a região aqui ficar inflamada e acabar desenvolvendo uma otite. Então, Bec, como eu descubro se o meu cachorro está com otite ou não? Principais sintomas, pessoal, de cachorro com otite é quando ele começa a coçar demais a orelha, tá? Então se você vê que ele tá coçando, assim, muito a orelha, às vezes ele até lambe a patinha, para tudo que você tá fazendo e vai dar uma olhadinha na orelha do seu cachorro. Outra coisa que pode estar acontecendo muito é ele balançar as orelhinhas, assim, ou balançar a cabeça. Ou também ele pode estar esfregando a cabeça em alguma coisa na caminha dele, no sofá, onde ele costuma ficar. Então tudo isso é uma forma do cachorro que ele tem de demonstrar que alguma coisa tá errada ali nas orelhinhas dele. O que a gente vai analisar nessa orelha depois que a gente viu que o cachorro tá incomodado, tá? Primeiro a gente vai abrir a orelhinha do nosso cachorro, vai olhar a orelha dentro e vai ver se ela tá quente ou não. Pode ser, se a orelha estiver quente, pode ser sinal que tá com alguma infecção, tá? Infecções costumam deixar a região quente. Outra forma da gente analisar ali é se aquela orelha está com algum excesso de cera ou cera de cores estranhas, tá? Se tem algum resíduo ali com cores estranhas, tá? Dependendo do tipo de infecção que o seu cachorro tá tendo, o tipo de agente ali, externo que tá causando morando ali, pode dar uma determinada cor de secreção, tá? Então eu vou falar um pouquinho disso aqui com vocês, pra vocês terem pelo menos um morte de saber Ah, meu cachorro tá com infecção bacteriana, meu cachorro tá com infecção por ácaro. Mas isso não, de forma alguma, isenta vocês de pegar o cachorrinho de vocês, assim que vocês analisarem isso, e levar no veterinário, tá? Aí lá no veterinário ele vai olhar, ele vai fazer o diagnóstico dele e vai passar o remédio mais adequado pra você tratar, tá? Só que conforme você vai tendo cachorro por muitos anos, você acaba que aprende como tratar sozinho em casa, né? Eu já tive vários cachorros, eu cuido muito tempo do Ted, então assim, eu aprendi a olhar a orelha dele e saber o que eu tenho que passar ali. Causas mais comuns de problema de otite, a primeira é fungo, tá? Então o fungo é gerado ali por ou excesso de umidade que ficou dentro da orelha, então se você dá banho, deixa aquele algodãozinho, algodãozinho molho e você não seca depois, ou se você dá banho sem algodãozinho protegendo e entra um pouquinho de água e você não seca depois, essa umidade que ficou ali dentro da orelha pode gerar fungo, tá? Além disso, cachorrinhos que tem aquelas orelhinhas fechadas, sabe? Caídas assim, tem muito problema, né? Tem essa dificuldade meio que física da orelha secar, né? Dela ficar arejada. Então pode ter fungo, pode dar fungo, tá pessoal? Então é super importante que você mantenha as orelhas do seu cachorro sempre bem sequinhas, tá? Mas ainda se você tiver o cachorro com orelhas caidinhas assim, aí você tem que dar mais atenção ali pra orelha. Sempre que der banho ou que ele se molhar, seca direitinho a região com o secador, seca com o algodãozinho dentro pra ter certeza que não vai dar fungo. Normalmente, otite que é por fungo, ela tem uma corzinha, né? Dá uma secreção ali, pessoal, em volta, uma corzinha marrom escura, assim. Uma corzinha marrom, uma secreção densa, marrom escura, tá? Aí você vai pegar a orelha do seu cachorro, vai analisar, aí tá marrom, tá? O cheiro também é diferente, tá? Quando é por fungo, o cheiro costuma ter um cheiro assim meio que de pão mofado, sabe? Não é um cheiro bom, tá pessoal? Não é um cheiro que é normal. Você já vai perceber que tem um cheiro um pouco mais forte. Então isso, o cheiro mais forte com excesso de secreção ali marronzada, pega o seu cachorro, leva no veterinário, tá? Pode ser otite por fungo. Então agora vocês já estão sabendo. Outra causa muito comum de otite em cachorro é a por bactéria, tá? E essa costuma ser a mais séria, que inflama mesmo a orelha. A infecção por bactéria também pode ser causada por umidade, pode ser causada por alguma coisa que ficou machucadinha ali na orelha do seu cachorro. Inflamação. Então dá por bactéria. Bec, como que eu sei que é bactéria que tá ali na orelha do seu cachorro? Normalmente, pessoal, quando é por bactéria, a orelha vai estar inchada, tá? Vai estar vermelha, vai estar quente. Já é um pouco mais... Ela é um pouco mais agressiva do que a fungo. E é a próxima que eu vou falar pra vocês. Então a bactéria é muito mais fácil de ver, tá? Outra coisa, que a secreção que dá por infecção por bactéria, ela é uma secreção ou amarelada ou esverdeada, tá? Então se o seu cachorro estiver desse jeito, você dá uma olhada, viu que tá, né? Pode ser pouquinho, pouquinho inchado, mas se você conseguir não tratar antes, já agiliza muito o processo. Então, viu que tá com esse problema? Pega e leva no veterinário que ele vai te passar o melhor medicamento pra você dar pro seu cachorro. Normalmente é tratado com antibióticos ou antibióticos pra você passar aqui, tá? Eu tenho, inclusive, um medicamento que eu uso pra tratar a infecção por bactéria. Então daqui a pouco, no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu costumo usar, tá? Quando eles estão com algum problema, tá? A próxima causa, o próximo bichinho chato que costuma vir morar na orelhinha dos nossos cachorros é o ácaro, tá? O ácaro é muito, muito comum e ele passa muito fácil de um cachorro pro outro, demais. Inclusive o TED atualmente está sarando agora de uma infecção por ácaro, tá? E, Bec, por que que dá infecção por ácaro? É muito, porque é muito fácil de disseminar de um cachorro pro outro, tá? Então se você tiver vários cachorros em casa ou mais de um, sempre fiquem atentos de... Se você tá tratando um, trate o outro também. Foi uma das coisas que aconteceu aqui em casa, tá? O TED tava com infecção por ácaro, já que tava recorrente, assim, né? Tipo, eu tratava, mas dava um tempinho, voltava de novo. Aí eu parei pra pensar, falei, será que não é ácaro? Será que é outra coisa? Só que sarou uma orelha, outra orelha ficou. Eu falei, meu, por que que isso tá acontecendo? Por que que tava acontecendo? Porque a outra cachorrinha que a gente tem, a Bel, tava com infecção por ácaro. Então o TED sarava a infecção dele e ela passava de novo pra ele. Então, se você tiver mais de um animal em casa e acabar que você levou no veterinário, o veterinário falou, ó, você vai ter que tratar pra ácaro. Já saiba que você vai ter que tratar os dois que estão aí na sua casa, tá? Porque normalmente um já passou pro outro. E o ácaro, pessoal, é bem parecido com o fungo, tá? Que é a secreção, é uma secreção escura, preta, quase preta, ou um marrom bem escuro, tá? Fica bem sujinho, assim, mesmo, a orelha em volta. Cheiro também é um cheiro anormal. Não é um cheiro tão forte como do fungo. E também não é um cheiro tão forte como o da bactéria. A bactéria tem um cheiro mais de podre, um cheiro de peixe mesmo, tá? Quando é de bactéria. Já o ácaro é um cheirinho estranho, mas não é um cheiro que é, assim, forte, tá? Tão forte quanto os outros dois. Além de ser fácil de disseminar de um cachorro pro outro, também pode ter questões ligadas à higiene, tá? Então, higiene das almofadas, higiene da caminha do seu cachorro. Tem que estar sempre bem feita. Higiene mesmo da região aqui das orelhinhas. Tem que estar em dia, tá? E isso me leva pra nosso próximo ponto aqui, que é como limpar a orelha do meu cachorro pra evitar que ele tenha qualquer uma desses problemas, né? Dessas otites que eu mencionei aqui no vídeo. Primeiro, você tem que ter certeza que você tratou direitinho a orelha do seu cachorro, tá? Então, que você levou no veterinário, fez o tratamento direitinho, todos os dias. Porque isso é muito importante, pessoal. Você tem que fazer todos os dias que o veterinário indicou ali pra você. Tipo, se você tem o tratamento de 5 dias, faça os 5 dias, não pule nenhum e faça do jeito que ele indicou. Porque isso pode atrasar ali o processo de cura e pode até fazer com que a infecção fique mais forte se você ficar pulando e não fazendo até o final. Eu vou mostrar aqui os medicamentos que eu costumo utilizar pra tratar otites nos meus cachorros, mas é só a caráter de informação pra vocês, tá? Não há nenhuma indicação do tipo, não vá no veterinário. Mas os que eu uso, que eu usei, são esses daqui, tá? O primeiro, que eu acho, assim, que é o melhor, tá? Que sempre resolve tudo, é esse daqui da Virbac, o Natalene. Esse aqui é um medicamento, tipo, tenha sempre em casa, tá? Porque ele ajuda muito. Eu já consegui, tipo, resolver dermatite num outro cachorro que eu tinha usando Natalene, sim. E ele é muito legal, pessoal. Ele é um medicamento um pouquinho mais caro, tá? Mas ele realmente funciona, sabe? Ele não é daqueles medicamentos que você passa e volta, sabe? E a embalagem dele é desse tipo aqui, tá? Perdi a bula dele, mas pelo que eu me lembro, ele é bactericida e fungicida, tá? O Natalene. Ele vem com essa pontinha aqui, que é pra você realmente enfiar dentro da orelha do seu cachorro. Ela é molinha, ó. E aí você preenche o ouvido do seu cachorro e deixa, né? Faz o tratamento de alguns dias. O seu veterinário que vai te passar quantos dias você vai usar. Mas esse é um medicamento muito bom, que costuma resolver muito, tá? Quando os meus cachorros tacotite. Esse aqui foi um outro, que ele é mais específico pra fungos e ácaros, tá? O nome dele é esse daqui, Tiura, tá? Que eu usei recentemente, inclusive, no TED, porque eles estavam com aquele problema de ácaro, tá? Tá até aqui falando, pessoal, na coisa. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas, ó. Esses são os dois medicamentos que eu costumo usar aqui em casa pros meus cachorros. E é por experiência própria, tá, pessoal? Não tô indicando ninguém que compre e que não vá no veterinário. Mas eu acho que é interessante mostrar pras pessoas medicamentos bons que realmente resolvem. Porque, às vezes, assim, os médicos, não são todos, mas eles costumam ter algum tipo de parceria com medicamento. E acabam que indicam uma determinada marca que não é tão boa. Então, eu gosto de passar. Acho que quanto mais informação e quanto mais opções a gente tiver, melhor, tá? Tadda o problema que tá o seu cachorro, tá? Então, você fez ali todo o processo pra tratar o Titi. A orelha está saudável, não tem mais problema. Como você faz a manutenção disso? Como você faz pra prevenir que ele tenha o Titi? Como você faz a limpeza? Então, a primeira coisa é manter a higiene do seu cachorro em dia, tá? Então, não é pra dar banho toda semana. Inclusive, banho toda semana pode até ajudar a fazer com que o Titi volte no seu cachorro, né? Umidade direto ali não é legal, tá? Então, passe banhos, tá? Deixe uma vez por mês aí que tá legal. Seque bem a região da orelha. Deixe muito, muito, muito sequinha, tá? Se você tem aquele cachorro com a orelha caída, secadorzinho ali de ladinho pra não entrar tanto vento na orelha. Mas tente deixar a região ali mais sequinha pra evitar fungo, tá? Limpeza é super importante. Então, eu vou mostrar aqui o produto que eu uso pra limpar, tá? E que eu adorei, inclusive, que é esse daqui, pessoal. Esse produto aqui, por enquanto, tá sendo o meu preferido pra limpar o ouvido do Ted, tá? Ele é de própolis verde. Ele derrete a sujeira muito bem, a cera muito bem. Tem um cheirinho gostoso. O própolis, ele é ótimo bactericida, fungicida natural. Então, ele dá ali uma camada protetora pra evitar que esses micro-organismos se proliferem. Então, eu achei ótimo. Além disso, ele é muito natural. Eu acho que ele é 99% de ingredientes naturais. Isso, pra mim, faz toda a diferença. Então, faça uma limpeza adequada na orelha dos seus cachorrinhos, tá? Bec, quanto em quanto tempo eu faço a limpeza na orelha do meu cachorro? Vai depender, pessoal. Vai depender da raça, vai depender da onde o seu cachorro mora. Eu gosto de fazer limpeza uma vez a cada duas semanas, uma vez por mês, no mínimo, tá? Mas é legal você manter essa manutenção, sempre pra você estar ali olhando, vendo como tá a orelhinha. Coisa que é super importante, pessoal, pra limpar a orelha dos cachorros, é as ferramentas adequadas, tá? Então, dependendo da orelha do seu cachorro, tamanho que for o seu cachorro, você pode usar algodão. Então, os que eu gosto de utilizar aqui em casa é algodãozinho assim, sabe aqueles achatados? Eu acho super prático usar assim. Tem os de bolinha também. Ou você pode usar cotonete, mas não é qualquer cotonete. Preste muita atenção, tá? Tem que ser cotonete ou próprio pra cachorro, ou você pode, se você não achar, usar esses cotonetes grandões aqui, que são pra bebê, ó. Vou aproximar aqui pra vocês, tá? Então, você pode ver que ele é bem grandão, porque na hora que você for fazer a limpeza, pessoal, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, eu limpo na orelha do Ted. Mas é pra você limpar mais a parte externa, você não refia muito lá dentro, pra não correr o risco de você machucar seu cachorrinho, tá? Então, é a parte externa, mas da orelha que você limpa, tá? Então, eu gosto de usar essas duas coisas e utilizar esse produtinho aqui pra ajudar a derreter ali a cera que tá no ouvido. Outra coisa que você pode fazer, prestar muita atenção pra evitar que o seu cachorro tenha otite ou otite recorrente, é dar uma ração de boa qualidade. Sim, eu já falei várias vezes aqui no canal, nos vídeos de análise de ração, se você não assistiu, vale muito a pena ir assistir. Mas, dependendo dos ingredientes que tem ali na ração, eles podem ser inflamatórios pro corpo do seu cachorro, tá? E esses ingredientes inflamatórios podem estar causando otite no seu cachorro. Então, ela tá sempre ali, o cachorro como tá sempre com essa questão de inflamação no corpo, qualquer coisa que vem para ali, ela prolifera e a orelha dá otite, tá? Infecciona. Então, rações de boa qualidade são uma ótima resposta aí. Aprenda a analisar a fórmula, porque isso é importante, pessoal, às vezes a gente paga caro numa ração, vocês sabem muito bem, quem acompanha aqui no canal, e essa ração tem uma fórmula péssima, então a resposta é aprender a analisar a fórmula da ração pra gente dar o melhor alimento que a gente pode pros nossos cachorros. Se você puder ir pra parte de alimentação natural, né, dar carnes realmente pro cachorro, balancear ali uma refeição pro seu cachorro natural, é a saída mais perfeita, assim, ao meu ver, tá? Mas a ração seca tem sua praticidade, né, na hora de viajar, no dia a dia, então, pras pessoas como eu, assim, que preferem ficar na ração seca, tentem obter o máximo de conhecimento pra dar a melhor ração seca que você puder pro seu cachorro. E o Ted aqui, vou mostrar a orelhinha dele pra vocês. O Ted, o Espírito Alemão tem um ponto super positivo, que é essa orelhinha levantada, né, ó. Então, ela é uma orelha que dificilmente fica úmida, porque ela mesma se areja, assim, né, dá aquela arejada, então é mais difícil. Então, eu vou mostrar aqui, ó, olha como tá a orelhinha dele, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ele acabou de sarar de um probleminha, né, de ácaro, de fungo que ele teve, então eu tratei e agora tá assim, mas hoje já chegou o dia de dar aquela limpadinha, tá? Então, eu vou limpar aqui com vocês. Pra limpar a orelhinha dele, como é muito pequenininha, eu gosto de usar essas bolinhas, assim, esses cotonetes de bolinha, tá? Gosto de pôr, assim, um pouquinho do produto de limpar a orelha numa superfície, no caso, vou utilizar aqui a minha mão, porque aí eu consigo espalhar bem no cotonete, então fica assim. E esse produto tem um cheiro muito bom, pessoal. Não é publi, mas tem um cheiro muito bom. Vou tentar aproximar a câmera aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo. A orelhinha. O que a gente vai fazer? A gente não vai enfiar lá dentro, pessoal. A gente vai limpar externamente, tá? Toda essa sujeirinha que tiver aqui, se tiver, tá? Já aproveita, dá aquela cheiradinha pra ver se tá tudo certo, pra ver se não tá com cheirinho estranho. E eu gosto de limpar assim, por fora, tá? Por fora. Aí, ai, Bec, mas tem que limpar por dentro um pouquinho também. Tem. Só que você não vai enfiar lá dentro. Você vai fazer bem superficialmente, tá? Até onde você consegue ver. Então, olha bem de frente pra orelha do seu cachorro. Limpa num lugar bem iluminado. E você vai descer o cotonete só até onde você consegue ver, tá? A pelezinha ali. Você não vai enfiar lá dentro sem ver nada, tá? Porque vai machucar. Principalmente espitos alemão. Pensa num cachorrinho com orelha sensível, pessoal. Eles não gostam que enfiem nada lá dentro. Então, ó, peguei mais um pouquinho de produto. Esse lado aqui era o sujo, tá? Ó, tá bem pouquinho sujo. Agora esse daqui eu limpo. Vamos passar de novo. Agora eu vou limpar um pouquinho mais profundamente. Ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Mas eu limpo bem pouquinho. Não enfio muito. Eu gosto de colocar até onde eu consigo enxergar. Dá uma rodadinha. Assim, ó. Tá aqui ali. Virem ver. Então, ó. Até onde eu consigo enxergar. Até onde eu consigo enxergar. Que é aqui, assim, mais ou menos. E eu dou uma rodadinha, tá? A orelha dele tá perfeita. E é isso, pessoal. Orelha limpíssima. Limpíssima. Orelhinha super saudável. Mantendo, ó. Usei só um pra vocês verem. Se o seu cachorro tá com muita, muita secreção. Que mais de um, dois cotonetes não tá dando pra limpar. Já preste, né? Já liga o alerta ali. Que pode ser que ele esteja com alguma otite, tá? Às vezes a gente confunde aí. É só um pouquinho de cera, tá? Né? Ele tá com um pouquinho de cera. Porque faz tempo que eu não limpo. Mas será que é cera mesmo? Ou será que já é alguma secreção de algum bichinho que tá vivendo ali, tá? Eu não sou veterinária. Eu não sou nenhuma especialista em orelha de cachorro. Eu só quis trazer mesmo aqui minha experiência pra vocês. O conhecimento que eu fui e pesquisei pra vocês. Pra trazer melhor fonte aqui pra vocês, tá? Vou deixar aqui na descrição um link. Num lugar onde eu peguei bastante informação. É um site que tá tudo em inglês. Mas vocês conseguem ir lá no Google mesmo. Colocar pra traduzir. E aí vocês lêem tudo na íntegra. Porque lá tem certinho especificando as causas. Forma de limpar. Então acessem lá que vocês vão ver de onde eu tirei a informação pra trazer aqui, tá? E deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo como esse. Um beijão. Até o próximo vídeo.